BBC Lê O que é o desconto hiperbólico? O viés psicológico que te faz tomar decisões ruins e como evitá-lo. Reportagem de Cecília Barria, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil, em 20 de outubro de 2024. Lida por Silvia Salek. O desconto hiperbólico é a nossa inclinação para escolher recompensas imediatas em vez de recompensas futuras, mesmo quando as de curto prazo são inferiores. É um viés cognitivo que pode levar as pessoas a tomar decisões erradas porque incentiva a impulsividade em vez da visão de futuro, explicam especialistas que há décadas estudam o tema no campo da economia comportamental ou da psicologia. Isso distorce a nossa percepção de valor, diz Vincent Berthet, professor da Universidade de Lorraine e pesquisador do Centro de Economia da Universidade de Sorbonne, ambas na França. Se o mais importante na tomada de decisão é que o benefício seja imediato, mesmo que esse benefício seja menor, ele se torna hiperbólico, ou seja, exagerado. Esse preconceito psicológico, que também é estudado como gratificação atrasada, tem uma longa história. Embora com nomes diferentes, o desconto hiperbólico tem sido estudado há séculos, quando comerciantes e até filósofos procuravam compreender a lógica do valor do dinheiro, do retorno do capital ou dos juros associados a um empréstimo conforme o custo e a oportunidade. Tentando compreender esses fenômenos nas últimas décadas, especialistas mergulharam em cálculos matemáticos complexos para compreender e prever as forças que movem as finanças e a economia. Por outro lado, vários psicólogos também pesquisaram o funcionamento do cérebro humano e os vieses cognitivos que atuam na tomada de decisões. Um deles foi Daniel Kahneman, que analisou como tomamos decisões e como elas influenciam a economia comportamental, investigação pela qual recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 2002 com Vernon Smith. De forma simples, alguns autores explicam que o viés hiperbólico nos faz pensar que quanto mais próxima a recompensa estiver no tempo, mais atraente ela parece. São conhecidas as experiências feitas há décadas com crianças de 4 anos em que os pesquisadores ofereciam um marshmallow agora ou dois marshmallows em 15 minutos e, previsivelmente, menos crianças decidiam esperar porque seria muito difícil para elas adiar a gratificação. Em qualquer caso, os resultados dessas experiências variam substancialmente dependendo das características da amostra e da inclusão de variáveis como a origem socioeconômica dos sujeitos, a idade ou a capacidade cognitiva, entre muitas outras. Mas, no final das contas, a impulsividade é uma força que pode trabalhar contra nós na infância ou na idade adulta. Se eles lhe oferecessem R$ 100 agora ou R$ 120 em uma semana, o que você preferiria? Quando a sua decisão opera sob viés cognitivo, é provável que você opte por ter menos dinheiro, mas mais cedo. O desconto hiperbólico muitas vezes nos leva a tomar decisões das quais nosso eu do futuro pode se arrepender, explica Irene Scopeliti, professora de marketing e ciências do comportamento da Escola de Negócios Bias na Universidade de Londres. É considerado um viés em vez de uma forma racional de valorizar o tempo, diz a especialista, a BBC. Para alguns, esse viés psicológico poderia ser explicado como resultado do processo evolutivo, visto que o imediatismo nos impulsiona como se fosse um vestígio do nosso passado animal. A ideia da imprevisibilidade também entra em jogo. É melhor ter algo certo agora em vez de esperar, porque no caminho, coisas podem acontecer e você ficará de mãos vazias. O desconto hiperbólico é ativado quando, por exemplo, optamos por assistir televisão agora, em vez de estudar para uma prova na próxima semana, comer pizza em vez de ir à academia, ou comprar algo desnecessário hoje em vez de economizar para as férias ou para a aposentadoria. Aplicado às finanças, o desconto hiperbólico não é claramente um bom conselheiro quando temos de tomar decisões monetárias, como quando pedimos um empréstimo para comprar um carro ou financiar uma casa. Isso funciona como uma balança, no sentido de pesar os custos em relação aos benefícios, diz Terny McKee, diretor de pesquisa da consultoria The Decision Lab, com sede em Montreal, no Canadá. O que fazemos é tentar prever a sua influência futura no equilíbrio dessa balança. Em termos práticos, Vansan Berthet propõe três ferramentas que podem ser eficazes na tentativa de superar o viés do desconto hiperbólico. Uma delas é utilizar dispositivos de compromisso, como definir planos de poupança automáticos ou estabelecer prazos que ajudem a evitar decisões impulsivas. Um bom exemplo seria o programa Poupe Mais Amanhã, criado pelo Prêmio Nobel de Economia Richard Thaler e pelo economista Shlomo Benartzi, para ajudar as pessoas a aumentarem suas poupanças para a aposentadoria sempre que receberem um aumento salarial. A segunda é o compromisso prévio, que envolve evitar tentações futuras, se comprometendo antecipadamente a fugir delas. Isso pode ser feito através do agendamento de investimentos regulares ou, por exemplo, pelo agendamento de sessões de exercício físico que não podem ser facilmente adiadas. E a terceira é usar lembretes, visuais, escritos ou conversas com outras pessoas sobre os efeitos positivos de manter uma decisão de longo prazo. Compreender os vieses que podem estar presentes quando tomamos decisões e reconhecer como influenciam as nossas decisões é um bom começo, afirma Irene Scopeliti. Outra técnica específica para mitigar os efeitos do desconto hiperbólico é a criação de pequenas recompensas imediatas para ajudar a reforçar comportamentos positivos que trazem benefícios a longo prazo. Essa fórmula é utilizada por diversos aplicativos que motivam os usuários a manter, por exemplo, um nível diário de prática esportiva ou de idiomas dando pequenas recompensas imediatas como pontos ou mensagens positivas no celular. Outra ideia para incentivar a prática de exercícios físicos seria assistir a uma série da Netflix enquanto corremos na esteira em vez de assistir no sofá. Criar períodos de reflexão, afirma o especialista, é outra estratégia útil. Trata-se de esperar um dia, uma semana ou um mês antes de fazer qualquer compra não essencial para evitar decisões compulsivas. Basicamente, trata-se de adiar um pouco a gratificação para ter certeza de que a decisão é apropriada. Também é útil tornar a recompensa futura mais tangível. Se a recompensa são as férias, vale colocar uma foto do destino na tela do celular ou do computador ou até mesmo imprimir uma foto e colocar na geladeira. É literalmente ver o prêmio no final do caminho ou imaginar como o eu do futuro se sentiria em relação a essa decisão. Precisamente essa técnica de se projetar no tempo, diz Sturney McKee, conhecida como pensamento futuro episódico ou às vezes chamada de viagem mental no tempo, se provou ser muito eficaz. O pensamento de alta interpretação também provou ser eficaz, acrescenta, se referindo ao pensamento abstrato que nos permite olhar para o quadro geral sem nos concentrarmos apenas nos detalhes. Se estamos falando de decisões práticas mais previsíveis e de longo prazo, como contrair um financiamento imobiliário de taxa fixa ou um empréstimo de carro, é útil fazer as contas e comparar o custo total ao longo do tempo, acrescenta. A mesma lógica pode ser aplicada aos serviços de assinatura, onde o custo médio mensal costuma ser menor na contratação do serviço por um período maior. Talvez isso não aconteça com o dinheiro, mas o viés hiperbólico pode estar presente em coisas tão simples como querer ter uma vida mais saudável, mas não conseguir resistir a alimentos que fazem mal e ao sedentarismo. Depois de conversar com os especialistas, provavelmente me animarei a experimentar a técnica de conversar com o meu eu do futuro para ver se me atrevo a contar a ele sobre as decisões erradas que às vezes tomo sem olhar para o longo prazo. E para ver se talvez ele pode me dar bons conselhos. Você ouviu a reportagem O que é o desconto hiperbólico? O viés psicológico que te faz tomar decisões ruins e como evitá-lo. Publicada pela BBC News Brasil em 20 de outubro de 2024. Brasileiros inocentes são pegos com uma tonelada de cocaína em um veleiro. Depois que eles são presos, o dono do barco, um inglês, nunca mais dá notícia. São anos sem que ninguém no Brasil saiba o paradeiro dele. Até agora. Está estacionando. Vai sair do carro agora. A Raposa é um podcast investigativo da BBC News Brasil. Disponível em todas as plataformas de áudio. A Raposa é um podcast investigativo que 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 é um podcast investigativo Obrigado.